Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha grande alegria pelo convite que foi feito. Eu realmente sou um parceiro em toda atividade que diga respeito à preservação, principalmente da nossa cultura, do nosso passado e dos nossos bons exemplos que nós pudemos transmitir a outras gerações. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, ao magnífico reitor, pediu escusas que ele tenha um compromisso importante, mas agradecer mesmo a presença dele é significativa, porque demonstra um engajamento importante de uma instituição tão forte como a de Santa Maria. Então, fazer uns agradecimentos especiais aqui. Agradecer a presença dos professores, o doutor Flavio, que fez o convite, a professora Giane Grigoletti, a Átila Augusto da Rosa, Luiz Augusto Farinati, o professor Fábio Miller, que teve o desprendimento em nos acompanhar, e nos dar uma aula fantástica. Hoje, em duas horas, nós aprendemos coisas fantásticas do patrimônio de Santa Maria, que a gente gostaria que fosse oportunizado em roteiros que possam ser estabelecidos para que o povo da cidade, aquelas pessoas que visitam aqui Santa Maria, possam se enterar desta riqueza patrimonial, que não pode ficar escondida. Ela tem que ser divulgada para que a gente valorize aquilo que tem e possa preservá-la. Aos demais professores, então, presentes, que eu não tenho todo o nome daqui, mas a gente fez um contato maior, ao público em geral, senhoras e senhores, acadêmicos, povo em geral, então, agradeço também a presença neste momento tão importante. Eu me sinto realmente muito alegre e muito honrado, a honra toda é minha pelo convite, sinceramente, não esperava ter uma oportunidade dessa de poder contar um pouquinho da minha trajetória. Eu não sou um especialista na área, eu tive uma vivência despertada quando dos primeiros bancos escolares que eu vou comentar aqui com vocês. Então, quero fazer um agradecimento especial à professora doutora Clarissa, porque foi ela que lembrou do meu nome, da minha trajetória, do meu interesse pelo Art Deco, comentando com o jornalista Marcelo Canelas, que fez também a indicação do meu nome, professor Flavia, e por essas relações aqui que realmente a gente teve a possibilidade de estar aqui presente. Eu tenho dois momentos aqui, esse aqui eu vou passar daqui adiante. Primeiro, fiz um relato aqui, para não me perder demais, porque às vezes a gente se empolga e pode desvirtuar um pouco do tema principal da nossa palestra de hoje. Então, fiz um relato aqui, talvez justificando um pouquinho de por que eu estou aqui e qual é a pequena contribuição que eu posso dar em relação a algumas experiências vividas em muitos lugares. E depois nós vamos, então, passar um PowerPoint que demonstra algumas imagens importantes para, digamos, valorizar aquilo que a gente tem de bom e às vezes as pequenas coisas são aquelas que também têm um grande valor e que nós devemos divulgar. Bom, ao longo dos 50 anos desta minha trajetória, que começou na vida acadêmica, eu tenho mantido um grande interesse em conhecer e aprender muito mais do que a gente aprende nos bancos escolares. Conhecer o espaço físico das cidades e me estender mais além do lugar onde eu vivi. Eu nasci em Bagé, até os 18 anos, quando fui a Porto Alegre fazer o curso de Arquitetura, que não tinha. Na Bagé, agora, tem Faculdade de Arquitetura, mas, na época, não tinha. Eu acho que, quem sabe, a minha influência começou no terceiro ano primário, eu tinha nove anos, nós assistimos uma projeção de slides de um fadre capuchinho sobre a Itália. E aquilo me empolgou tanto, pô, que coisas fantásticas existem neste mundo, que a gente está restrito a uma cidade tão pequena, mas o patrimônio que tem. Aquilo ficou latente na minha memória. Então, quem sabe, aquelas imagens que me despertaram a vontade de conhecer outros lugares. A minha primeira viagem fora de Bagé, curiosamente, foi aqui em Santa Maria. Faço parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e tinha um encontro de jovens. Nós conhecemos, então, a igreja aqui, eu conheci a cidade e passei a admirar e aprender muito sobre esta riqueza que a cidade tem. Na faculdade, já tive a oportunidade de conhecer Buenos Aires. Eu respondi umas perguntas num programa de rádio de Porto Alegre e fui sorteado com passagem de ônibus para Buenos Aires. Aquilo me encantou. A cidade europeia, a indumentária, a cultura da cidade. Parecia que eu estava numa capital europeia. Aliás, tem uma frase que eu acho que vocês conhecem, que diz que o argentino é o italiano que fala espanhol e que pensa que é inglês. E a gente tem alguns exemplos de palavras inglesas no dia a dia da cidade. Os clubes de futebol, por exemplo, Lewis Old Boys, River Plate, até vai disputar partida emblemática com os colorados que estão aqui presentes, os gremistas que vão torcer contra, já sei, mas é da índole. Eu acho que a pujança também quando há confronto, ambos crescem. Então, esta capital aqui me despertou um grande interesse. Bom, a partir daí, os cafés também, os cafés, a indumentária, etc. Na década de 70, eu conheci, então, conheci a região portuária de Buenos Aires, um espaço degradado. Há 50 anos que o porto tinha sido desativado e ele foi sofrendo uma degradação que ao longo dos anos estava para ser demolido. Voltamos a Buenos Aires em outras ocasiões por roteiros arquitetônicos que a gente organizou com os nossos alunos da Unicinos, da Ritter dos Reis. E aí fomos acompanhando gradativamente uma evolução da cidade e principalmente no Porto Madeira, que começou lá na década de 90, nos anos 90. Então, que bom exemplo que Buenos Aires pôde nos dar e atualmente é tão importante para nós sobre revitalização e preservação do patrimônio. Porto Madeira é um ótimo e mais bem-sucedido projeto de renovação urbana do mundo. É um exemplo de preservação de prédios históricos e de revitalização de áreas degradadas. que faz parte de uma reserva ecológica e junto ao antigo porto, que, como eu disse, foi iniciado no final do século anterior, não, no século XIX, início do século XX. Foi referência para outros projetos, esse do Porto Madeira. Tornou-se também um símbolo da renovada Buenos Aires, que reconhece e incorpora o rio que lhe deu origem, além de conectar e integrar não só o mundo do trabalho, como o mundo do entretenimento e do divertimento. Ali, o Porto Madeira tem várias boates, tem hotéis e tem toda uma renovação, um design urbano fantástico. Eu tenho algumas imagens que eu separei de algumas das viagens que a gente fez. Não é esse professor, é o outro, é o Porto Madeira? Aqui. Essa aqui é uma imagem tirada do Porto, tem vários dics, a parte antiga da cidade, ali aparecem os armazéns do Porto, aqui à esquerda, tem uma linha ferra que corta e que se desloca ao longo da área portuária. Próximo. É só ir tocando aí, eu acho que ele vai. Isso aqui é um grupo. Eu digo, a integração dos jovens faz com que eles também despertem esse interesse pelo conhecimento. Então, é muito positivo a gente ter essas oportunidades de organizar. Temos um exemplo aqui, a professora Tieta está organizando cursos em Barcelona, é uma motivação para os alunos, faz com que a gente consiga se motivar ainda mais. nós estamos numa época de grande intercâmbio, isso é positivo. No meu tempo de faculdade, nós não tínhamos as possibilidades que a gente tem agora. Nossos filhos já viajam sozinhos pelo mundo inteiro. Aqui o edifício do Cesar Pelli, é um arquiteto argentino reconhecido mundialmente, autor das todas, a Petrono Towers, lá em Singapur. Uma panorâmica da área portuária, aqui à direita ficam os pavilhões que agora foram transformados em escritórios, restaurantes, importantes, tanto de uma margem como da outra margem dessa área portuária. Algumas torres foram edificadas, tem uma área restrita para a construção desses prédios, um hotel internacional e alguns projetos muito importantes foram construídos. Esse aqui é do Manteola Sanches e Gomes, projeto de arquitetos argentinos, que tem um trabalho muito importante. o próximo, aqui, Barzinhos, à noite, é um local enriquecedor da cidade, um movimento, um fluxo turístico muito importante, porque o turismo é aquele que traz divisas para o local, dinheiro de fora, que faz com que a comunidade, os locais de trabalho, os restaurantes, os barzinhos, sejam dinamizados junto com as lojas também. alguns prédios foram preservados, há um projeto também de preservação da área ecológica, que tem um banhado ali. Adiante. Foram contratados arquitetos renomados, acho que um dos primeiros foi Santiago Calatrava, que é um valenciano, tem obras fantásticas, fez o Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro, mas o primeiro projeto aqui é a Puente de la Mujer. Isto aqui incentivou, inclusive, um casal de alunos numa viagem em 1996, a um jovem pedir a namorada e noivado. Posteriormente, nós fizemos uma viagem para Valência e eu alertei, eles foram juntos agora, tem várias pontes do Santiago Calatrava, se você não pede a noiva em casamento. Ele não pediu. Em Valência, mas pediu na Torre Eiffel. Vejam só que é um local muito emblemático para pedir a noiva em casamento. Pode seguir, professor. Não, não tem como. Não tem como. Aqui é o Hilton Hotel, também o hotel que fica na área nova, do outro lado do porto. Adiante. O interior, uma arquitetura bem rica. Um exemplo aqui dos elevadores panorâmicos. A gente viu muito no filme O Inferno na Torre. Muita gente aqui não sabe, mas um filme que mostrava ali da rede Hayat, os elevadores panorâmicos, que depois, pelo filme, eu acho que se popularizaram em vários locais. Aqui é a famosa Puente de la Mujer, ela tem toda uma engrenagem que abre para a passagem de barcos. E um desenho próprio do Santiago Calatrava. Aqui uma edificação que vai ser, acredito que tenha sido preservada na época, era um silo de armazém, que foi mantido ali como imagem do local. Temos uma modernidade ali. Não se contraria a modernidade nem o avanço da tecnologia, mas a gente tem que preservar a história. Um povo sem história é um povo sem tradição. Um barco, escola naval, ali, lá adiante, uma série de grandes torres, numa área restrita do local. Eu acho que eu tenho também algumas fotografias aqui num design de equipamento urbano e parques ali da cidade. Adiante. Outro. Eu também não defendo os arreiações indeterminadas em qualquer lugar, mas como há um local restrito e específico para isso, eu acho que foi positivo para o local da cidade. Pode passar, professor. Essa é a área concentrada de maior concentração de elementos verticais. Aqui, áreas urbanas, parques, para também as pessoas poderem curtir um pouco desta área preservada. Outro mais? há todo um cuidado paisagístico do local que ajuda as pessoas, quando bem tratado, a conservar também o local degradado, as pessoas não levam em consideração, não valorizam. Então, eu acho que também é um cuidado, não só o poder público, vai muito mais da população, que às vezes o poder público investe e o povo degrada. Hoje, nós falamos no percurso, alguém disse, vocês estão gostando de Santa Maria? está sujo, o seio de lixo, mas não é a cidade que é suja, é a população que leva o lixo. Então, essa cultura, nós temos também que desenvolver nos nossos filhos, nos nossos alunos e nas pessoas, nós temos que valorizar o que é nosso. Quem é que vai sujar a sua própria casa? Não é possível isso, diante de professores. Aqui é uma foto. Eu cheguei a tirar uma foto, mas eu não consegui baixar do celular, que mostra uma fotografia antiga, de como era o porto e depois uma foto atualizada da área que foi renovada. Aqui eu consegui salvar essa itália, não dá para ver. Tem só um... Esse é um prédio que foi mantido ali, é um museu importantíssimo, então a área foi protegida até com grátis para evitar depredação do local. A fachada do prédio. Equipamento urbano, sim, projetado. Tem uns bancos ali que tem um design fantástico ali, muito bem elaborado, é um projeto com muita qualidade. Aqui, material de concreto, fácil de preservar. aqui é o interior do Hilton Hotel, a área de passagem de carros. Bom, tem algumas imagens repetidas aqui, mas eu procurei juntar para ter, digamos, uma visão mais variável ali do local. Isso é importante. Isso aqui eram os antigos armazéns que tiveram agora uma nova função. Não demule. Aproveita o que tem de bom, economiza, inclusive, e mantém uma imagem que foi típica de um período importante da capital portenha. Só um pouquinho. A intervenção, às vezes, com elementos contemporâneos, o vidro, o espelho, sem descaracterizar. o prédio, mas dando um adicional a mais no seu visual. Um restaurante, uma churrascaria. A Via Ferre, eu estava dizendo, infelizmente, no Brasil. Tivemos a alegria, a satisfação, enquanto a gente visitava a área da estação ferroviária, passou um comboio de trem de carga ali, acho que com cento e tantos vagões. Quantos caminhões são evitados nas nossas rodovias? Infelizmente, eu digo que a ditadura teve coisas importantes, mas acabamos com a rede ferroviária, tiramos os bondes de Porto Alegre, que era uma característica própria da cidade. A gente visita Lisboa, ali, que coisa maravilhosa, os bondes são revitalizados. São Francisco, não tem nada de tradicional, mas mantém os seus bondes naquelas avenidas. Santa Maria, tinha me dito que não gostava de Santa Maria, que tinha muita lombeus. Que bom, a gente economiza a academia, subindo e descendo as lombeus. Bem, professora. Bom, ali, a parte de logotipia também, informação de passagem de ônibus ali, as linhas de ônibus, e um trenzinho de superfície. Barcelona, eu cito um exemplo aqui, Barcelona, no período que eu estive lá, em dois anos, eles estenderam praticamente todas as linhas de metrô. Eu tinha cinco linhas de metrô quando eu fui, em poucos anos, a gente tinha oito linhas, e a extensão de todas. Nós não conseguimos fazer um metrô em Porto Alegre. Verba tem, às vezes são mal conduzidas. É isso que a gente também tem que lutar por um país mais sério. Com a riqueza que nós temos, nós não podíamos estar na escala que nós estamos. Seguindo, então, eu acho que terminou aqui, não é, professor? Bom, na Faculdade de Arquitetura, nós tínhamos uma disciplina de arquitetura brasileira, que promovia anualmente uma viagem de estudo pelo Brasil. Uma em julho pelo Rio Grande do Sul e uma pelo Brasil. Eu fiquei sabendo, me interessei, e foi a melhor escolha que eu fiz. Nós fizemos uma viagem de 53 dias de ônibus com um motorista só. Hoje não pode viajar com menos de dois motoristas, com uma escala ônibus doble-decker ou panorâmicos, mas foi... O professor era ótimo viver o dia a dia, o local onde os acontecimentos surgiram, as fazendas de Colubandê, da época da colônia, o interior de São Paulo, o litoral brasileiro. Nós fomos até Belém do Pará. Nós dormíamos toda noite. Da Bahia em diante, o ônibus era uma arca de noé. Tinha sagui, passarinho, caturrita. O pessoal comprava. Hoje não pode, nós somos presos. Mas nós docemos. Alguns saguis duraram pouco tempo. Os bichinhos não sobreviviam. Mas foi um dia a dia fantástico. Nós parávamos. Nós não tínhamos hotel. As viagens que nós fazíamos, agora com os nossos alunos, nós temos um hotel. Elas já nem param em albergue. Pagam um pouquinho mais, mas tem toda uma infraestrutura melhor, até para poder curtir, aprender mais da idade. Nós parávamos em estádio de futebol, a escola da enfermagem Ananeri, um estádio que foi renovado em Brasília, com mosquito toda noite, caminha de desmontar. Mas o importante era o momento da cultura. O professor era ótimo, mas nós aprendemos até mais, porque você estava vendo ali os materiais utilizados, os hábitos do povo. Então, eu acho também que a oportunidade que nós podemos oferecer de conhecer mais da nossa cultura vale a pena. Então, essa nova experiência que nós tivemos incentivou mais a minha ânsia de saber. Um ano depois, um colega disse que eu editei um congresso de arquitetura em Madri. Quem sou eu para ir a Madri? Mas não é caro. A palavra não é caro, ela é importante, ela nos motiva mais. Aí eu fui ao congresso. Foi a primeira oportunidade de vários. Nós fomos para a Polônia, fomos para o Egito, fomos para o México, fomos para o Havaí. A gente se programava, há dois anos de antecedência, uma poupança. Tinha uma frase que eu vou citar aqui, que quando decide alguma coisa, as forças da natureza nos ajudam. E é assim que a gente consegue, são objetivos. O poder aquisitivo é sempre um limitador dos nossos anseios e desejos de consumo, mas superado quando colocamos prioridade naquilo que julgamos mais importante para a nossa vida pessoal e profissional. Há duas frases do escritor francês, André Gide, que eu tenho até levado comigo como motivador. A primeira é, não se descobrem novos territórios sem arriscar-se a perder de vista a costa durante um tempo determinado. A gente precisa sair um pouco do dia a dia. E a outra frase é a seguinte, Se não fizeres isto, quem o fará? E se não o fazes logo, quando será? Isto é um momento e frases que tomam um significado maior quando nós vemos, nesta coletividade, uma tomada de posição. Qual é a nossa tomada de posição? Preservação de um patrimônio que faz parte da história da cidade, que representa um momento histórico responsável por um estilo que se consagrou não só aqui, mas no mundo inteiro. Ele é originário em Paris, em 1925, na exposição de artes decorativas e indústrias modernas, que era para divulgar inventos e descobertos que foram feitos em função das guerras. As guerras são momentos importantes para grandes descobertas. Infelizmente, o objetivo é um, mas acaba a gente usufruindo da descoberta. O baquilite, utilizado nos... Agora é plástico, mas utilizado nas tomadas, utilizado nos rádios antigos, etc. E a arquitetura, que começou a ter um desenvolvimento com a ideia aquela de avanço, de progresso, de modernidade. Com essas frases em mente, então, tomei uma decisão de participar do Congresso de Madri da época, que eu fiz a referência. Ali, eu conheci alguns nomes fundamentais na arquitetura da época. O Neufer, quem faz arquitetura, tem o livro lá, Arte de Projetar e Arquitetura. Sentei do lado do Neufer, passei um pouquinho o braço ali para pegar um pouco da... Frei Otto, o grande arquiteto das instalações dos Jogos Olímpicos de Munique. O CERT, que era o expoente máximo da arquitetura espanhola. Tudo isso foi acrescentando valor e nos ajudando a valorizar cada vez mais a nossa profissão e a, digamos, amar mais aquilo que fica. A arquitetura é uma arte que se consagre, que supera os séculos e até os milênios. Dá um exemplo aí das arquiteturas gregas e romanas. Bom, foi a primeira de tantos outros que a gente já fez referência aqui. Essas oportunidades, experiências vividas e aprendemos, não devem ser guardadas apenas para nós, mas compartilhadas, despertando interesse e responsabilidade de quem nos rodeia em assumir cada um a sua parte. Aqui tem uma outra historinha com o professor da Rita dos Reis e também no intuito de possibilitar coisas que eu aprendi. Um desafio de um professor diz que os alunos de educação física não queriam nada com nada. Me deu um papel de uma corrida na USP. Eu liguei para a Ouro e Pratas, quanto custa um ônibus para São Paulo? É tanto. Divulguei entre os meus alunos, fiz um folderzinho pequeno ali, não tinha computador na época, era colado, isso foi em 1973. Lotamos um ônibus com 38 pessoas. Eu encontrei com ele, estou indo a São Paulo, Ah, eu sei, tu é corredor. Não, eu estou indo para levar os teus alunos e outros tantos que não tiveram aulas contigo. Nós fizemos um roteiro sobre arquitetura colonial, contemporânea e moderna. Foi um sucesso. No outro ano, um monte de gente, professor, eu não fui na viagem, eu queria ir. Fizemos dois, mas no terceiro ano eu não podia, porque a minha filha devia nascer na época. Era a terceira semana de outubro. Eu não podia. Então, não fizemos. Mas todo mundo, o professor, eu não posso ir. Não, mas não tem outra? Não sei, vamos descobrir. Descobrimos que tinha a Bienal de Arquitetura em Buenos Aires. Bueno, saímos então dos limites do Brasil, fomos a Buenos Aires, daí que eu falei que fui conhecendo a evolução de Buenos Aires em várias viagens. Nós fizemos mais de 70 viagens de ônibus e depois em participação de congresso de arquitetura e em viagens também sobre arquitetura. A Espanha, Estados Unidos, nós temos feito todo ano um roteiro daí que eu descobri, nós vamos falar depois sobre esse exemplo de Maiana. é louvável o movimento em curso aqui em Santa Maria de preservar os edifícios que fazem parte desse estilo que tem uma personalidade própria. E aí nós perguntamos qual é o caminho para atingir um objetivo que ora nos move. que possibilidade temos como comunidade de encarar a ação dos especuladores. A gente não é contra o progresso, a gente é contra a especulação. Destruir o velho ou o antigo não é porque é velho. Ah, eu quero destruir o velho porque eu vou fazer o novo. Às vezes o novo não é o melhor. Mas também a história tem que ser preservada. Há exemplos que a gente pode seguir. Esta organização de roteiros culturais que a gente fez tinha esse objetivo. E eles podem ser organizados aqui em Santa Maria podem ser organizados roteiros culturais com a participação do poder público. As prefeituras podem organizar. Pelo apoio da iniciativa privada a gente pode colaborar. Há interesses também por universidades ou também por iniciativas próprias. Qualquer pessoa pode organizar um roteiro. Eu vou dar exemplos aqui. Nessas outras viagens aqui nós descobrimos que tem os free tours. Lisboa tem, Paris tem, Barcelona tem, Edimburgo tem, todo lugar tem. E alguns são de empresas próprias, empresas privadas, iniciativas de universitários. Citei alguns aqui. O Civitatis, o Willi Walkers, o Sandermans, que é um dos mais conhecidos, e outros tantos. Vocês ligam, entram no site, veem qual é o horário que o pessoal se concentra e ali tem um guia de turismo. Você não paga nada, os tours são gratuitos. Por isso o nome free tour. Você paga no final do passeio aquilo que você acha que vale. Então, as pessoas que se dedicam a isso, você não cobra nada, mas eu ganho espontaneamente. Então, você tem estudantes de arquitetura, gente que paga a faculdade fazendo esse tipo de coisa. projeto Vivo Centro é um exemplo de Porto Alegre, foi criado para a dinamização do Centro Histórico de Porto Alegre. Criaram também o Vivo Centro a pé. Qual é o problema de Porto Alegre? Já comentei com o pessoal que organiza isso, é uma vez por mês. Então, quando não há frequência, aí chove no fim de semana, aí não sai o tour, as pessoas estão lá com guarda-chuva e o tour não acontece. Eu descobri que tinha um catarinense que criou o Free Walk Poa, iniciativa pessoal de um catarinense, ele resolveu criar um roteiro. Acontece todo sábado, sai do centro, ali da frente do mercado e não cobra nada, as pessoas fazem doação de dinheiro, às vezes eles promovem doação de alimentos não perecidos e funciona porque é frequente. Além dessas iniciativas, pode-se publicar livros sobre arquitetura. Tem também a iniciativa de dois arquitetos, professores, que criaram o Guia de Arquiteturas de Porto Alegre. Ali tem todo um levantamento dos vários estilos da cidade. Quando você quer conhecer, compra, vende, utiliza o conhecimento daquele para um curso e assim por diante. Além do que foi comentado anteriormente sobre o Puerto Madeira, existem outros projetos que podem nos espelhar. Precisamos, no entanto, mobilizar a comunidade, isso que o reitor falou aqui, mobilizar a comunidade, incentivar os jovens a somar e esforço pela causa, conhecendo, divulgando a importância do que é preciso preservar. A gente só vai querer preservar alguma coisa quando você conhece a fundo as suas origens e a sua importância. Aí surgiu, então, a história do MDPL, Miami Design Preservation League. Em uma das viagens que a gente realizou, nós conhecemos, então, esse local importante do Salt Beach, aquela parte no limite da costa de Miami. A cidade toda se desenvolve para o lado da área de mar, das ilhas, mas toda essa costa litorânea teve ali um tufão que arrasou a área da cidade. Aí vieram investidores de Nova York, começaram a construir prédios e hotéis, porque na época também era o hábito de você viajar, porque tinha férias e porque tinha que a arquitetura, o turismo de sol e mar, da utilização das praias. Então, se originaram uma série de edifícios que casualmente era na época do auge do Art Deco, que saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, e dali se espalhou para o resto do mundo. A cidade, com o tempo, as influências das máfias, etc., a cidade foi perdendo a importância. os prédios começaram a se degradar, os hotéis estavam vendendo diárias de 5 dólares por semana, e a degradação do prédio e a prefeitura não tomou nenhuma imposição e os prédios começaram a ser demolidos. Aí, uma artista prática chamada Bárbara Kaptaman, indignada com a demolição dos prédios, principalmente do Hotel Senador, que era um dos ícumos da cidade, resolveu reunir a comunidade, os arquitetos que tinham projetado essas edificações e fazer um confronto com o prefeito. Acho que isso que o Marcelo fez aqui com o prefeito quando ele soube que tinha havido uma mudança da lei, que tirava, digamos, a oportunidade de preservar os prédios. Negociaram com o prefeito e disseram que não é possível destruir, mas por quê? Tem área sobrando. O prefeito se sensibilizou e doou uma área em frente que era para a construção do estacionamento de veículos. Vejam só. Um prédio, não tinha nada de importante arquitetonicamente falando. O prédio foi preservado. Infelizmente, um ano depois, o prédio foi demolido, mas o movimento tinha tomado corpo. A comunidade se integrou, eles chegaram a ir até o Senado e aí criaram leis de preservação do patrimônio tropical de coco, como é conhecido, porque é uma característica bem própria de Miami Beach, ali, os prédios de dois andares, que tem toda uma característica própria e pessoal com a valorização, inclusive, de pinturas internas, de figuras indígenas, etc. Então, esta Bárbara Kaptaman fez esse movimento ali e que é aí que eu fiz a referência, a terceira frase que eu acho muito importante para todos os nossos desígnios, que é do Johann Goethe, que diz o seguinte, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Isso é verdade. Sempre que vocês desejarem alguma coisa, só tem que lutar por aquilo, o universo conspira a nosso favor e nós conseguimos fazer coisas possíveis, mas que às vezes na nossa mentalidade a gente acha que é impossível. Então, todo movimento que a gente realmente toma para si como prioridade, ele pode ser realizado porque o universo vai nos ajudar. Nos anos 70, então, já falei, Miami se encontravam em Franca, decadência, os pré-tals sendo demolidos e a Bárbara fez esse movimento. Em 1976, então, graças a esse esforço e há o reconhecimento, inclusive, das entidades públicas, Bárbara consegue, ela e o seu filho, Johan Kaptmann, criar o Miami Design Preservation League. É a organização sem fins lucrativos, tem como missão preservar, proteger e promover a integridade arquitetônica, cultural, social e ambiental de Miami Beach e os seus arredores. é responsável pela organização e gerenciamento de vários roteiros culturais com frequência diária e foco principal na arquitetura. Sabe quanto custa um roteiro individualmente? 25 dólares. Esse é cobrado, não é gratuito. As pessoas que, os guias são voluntários, porque gostam daquilo que fazem, mas é cobrado. Quando nós fomos, a gente entrou em contato com os diretores, olha, é um grupo de estudantes, tem arquitetos também, mas 25 dólares, não é... O dólar agora está realmente bastante caro, nós fomos, em algumas viagens, com o dólar 1,65, 2,10. Ele nos fez uma concessão, 5 dólares nós pagamos. Aí nós tivemos, é o circuito Art Deco, então eles fazem um percurso ali na Ocean Drive, durante o dia, de noite, quem quer se divertir, é cheio de barzinhos, muito rico, o neon impera na cidade, e as próprias leis permitem o estacionamento cobrado, mas quem tiver um carro dos anos 60, 70, ali faz parte do museu ao ar livre, ele pode ser, estacionar sem pagar. O que ocorreu em... Conseguiram salvar mais de 1.500 prédios Art Deco. Vocês vão ver que de Miami Beach para cima, na Collis, até Hollywood, e depois Boca Raton e Fora Alderdeira, uma série de grandes arranha-céus, a maioria de Donald Trump, mas grandes edifícios, estão lá no seu lugar, Miami tem o seu recanto ali, preservado. A Bárbara dizia que costumava argumentar sobre a difícil tarefa para preservar os edifícios e reabilitá-los, mas diz que foi tão excitante como uma escavação arqueológica, a preservação desses prédios. O que ocorreu em South Beach, Miami, é um exemplo de luta pela preservação da arquitetura que deve servir como inspiração para outras comunidades, como aqui em Santa Maria, no sentido de descobrir, estudar e valorizar, e, acima de tudo, pela valorização, preservar a sua história e o seu patrimônio cultural. Obrigado. E podemos passar, então, para o PowerPoint que eu separei aqui com imagem, que eu acho que conversar, o melhor do que mil palavras são as imagens. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e desculpe se eu me estendi um pouquinho demais. Eu acho que aqui a gente pode só ir tocando ali. Aqui, eu fiz questão de escrever, porque aqui a gente não precisa se estender, tem algumas frases ali que a gente coloca e nós podemos ler, posso comentar também, mas principalmente as imagens aqui. É importante, por que a gente quer preservar? Artigo 216 da Constituição. Constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Preservar o conjunto, mas tem obras que são individuais também. Obras e objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à manifestação artística e cultural e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. Qual é a importância, herança do passado, da cultura, da história e da identidade de uma nação e de um local, de uma comunidade? Qual é o nosso dever como cidadãos? Preservar, transmitir e deixar todo esse legado para os que vêm depois de nós, na nossa história também que nós podemos contribuir. valorizar, divulgar o patrimônio para o amplo conhecimento, não só dos seus habitantes, mas de pessoas de outros lugares, países e continentes, que venham participar de cursos, estudar, negócios, etc., e eventos, principalmente. E as obras de Petone são parte fundamental desse patrimônio. Aqui um excelente exemplo de preservar um prédio de valor cultural, histórico, mantendo ali uma edificação que tinha necessidade de uma ocupação física grande. Um outro, aqui em Buenos Aires, tem mais de um exemplo. Eu não quis também me estender demais. Foi preservado esse prédio, trocadas algumas aberturas. Tem um prédio, o Ardeco, perto da praça aqui, que também foram trocadas. Deu fiscal duro, eu vi que foram trocadas janelas que são semelhantes até essas aqui. Adiante, professor. Quais são os objetivos quando a gente viaja a turismo? Às vezes você quer só passear, mas você não deixa de conhecer além das culturas, histórias, costumes, tradições e lugares. Parques e espaços públicos também fazem parte constante dos objetivos. Museus, catedrais, palácios, mas com uma arquitetura histórica que a gente tem a curiosidade de conhecer. O Vaticano é um exemplo. Aqui há alguns tempos milenares, na arquitetura lá em Bangkok, capital da Tailândia. Riqueza de materiais. A gente não sabe como é que eles conseguiam uma riqueza de detalhes e de materiais empregados nesse edifício. Outro professor. Aqui são joias incrustadas quase nessas figuras de ouro, o budismo lá em Pera, tem várias figuras budistas, e um movimento constante na cidade. Isso aqui é toda uma região com vários templos. A gente se peche no meio de tanto público, de todas as localidades do mundo. Então, quando é divulgado, obviamente que você atrai pessoas de todos os locais. Aqui, mais um fato histórico. Eu vi um filme, A Ponte do Rio Quai, que quem não viu, eu recomendo, faz parte da história da Segunda Guerra. tinha uma equipe de militares que foram presos e obrigados a trabalhar na construção da ponte, que depois foi demolida, porque ela servia como passagem de comboios com armamentos. Faz parte da história, então, também caminhar sobre a ponte do Rio Quai, que é um sonho de criança, quando você vê o filme, estou aqui. Esse aqui é um conjunto hoteleiro com salas e escritórios, em Singapura. É o segundo local, é o primeiro, que tinha um aeromóvel instalado lá. Agora, em Porto Alegre, instalaram o aeromóvel para fazer o circuito do aeroporto para a estação de metrô. Tem um parque, não é aqui, é mais fora da cidade, onde tem, então, a linha de aeromóvel. Aqui a área de restaurar. Isso aqui é um parque que é chamado The Gardens by the Bay, com essas árvores fantásticas. Tem uma ponte, pense lá, que as pessoas vejam a monumentalidade do local. E, bom, aí se organizam também eventos culturais de várias atividades, não só culturais, mas comerciais também. Aqui tinha uma exposição sobre dinossauros. Adiante, professor. Aqui é a parte central da cidade. Isso aqui é um monumento, símbolo da cidade de Singapura. É um leão, um corpo de peixe. Então, também tem vários projetos de outros arquitetos, de outras nacionalidades, mas também tem um diálogo bastante interessante entre a parte de edifícios mais concentrados e o entorno, que são prédios pequenos, preservados. Não deixa de preservar a história. Eu acho que tem uma outra imagem... Ah, que pena. Tinha uma imagem que é da área do lago ali, que tem uma série de prédios antigos de pescadores que estão convivendo e compondo o cenário urbano da cidade, um valorizando o outro e assim sucessivamente. Personagens e fatos também que fazem parte do patrimônio cultural. Vejam bem, nós estamos falando de um conjunto de edificações. E aí, eu conversando com o professor Fábio, nós comentamos sobre Bruxelas. Eu conheci Bruxelas acho que em 1975 e nós estávamos caminhando no centro e uma pessoa da comunidade disse, vocês são estrangeiros? Somos? Ah, então vou mostrar um patrimônio fantástico para vocês. Temos que conhecer o Manicampis. Eu achei que era um templo, um pavilhão, uma coisa, vocês já vão ver o que é. Países desenvolvidos apoiam e investem na promoção do seu patrimônio através de diversas ações e mídias. A mídia tem que estar presente porque é ela que vai fazer uma divulgação em massa. Qualquer elemento ou fato, personagem, por mais insignificante que possa parecer, recebe o lugar de destaque a diária de professora. E aí o Manicampis era esta figurinha de 60 centímetros de tamanho. Tem uma história ali que era filho de um soberano, de um rei, que a criança se perdeu e ele prometeu uma recompensa para que encontrasse a criança com vida e uma estátua na posição que a criança fosse encontrada. Ele estava fazendo pipi. Eles vestem a figura todo o evento na cidade, evento comunitário, esportivo, cultural, cívico, e a criança, a estátua, recebe uma indumentária própria da comemoração. Agora, na Copa do Mundo, como o Brasil perdeu para a Bélgica, eles fizeram uma sátira com o Neymar rolando no chão e o bichinho, o Manny Campis. O número de pessoas que visitam este pequeno monumento é fantástico e eles tiram dinheiro disso. Podemos pensar também em preservação, mas em lucro. As comunidades, cada vez mais, precisam de recursos para manter a cidade limpa, tapar os buracos da cidade, limpar as pichações e assim por diante. Outro professor, a pequena sereia em Copenhague, 1,25m de altura, faz parte do cenário do porto da cidade e a gente se desloca lá em grandes contingentes para fotografar a pequena sereia. Faz parte dos roteiros turísticos de Copenhague. Adiante. Aí vem a pergunta, por que motivo preservar monumentos? Tem vários motivos. Para resgatar a história, para preservar a cultura, para manter as edições e para atrair turistas. Por que os turistas são importantes? O turismo de massa surgiu depois dos anos 60, que as pessoas tinham férias remuneradas, existia a facilidade dos meios de locomoção, trem, avião, etc. Então, houve todo um movimento mundial de massas. A minha tese, inclusive, é sobre a arquitetura e os espaços urbanos que surgiram em Florianópolis pelo turismo de massa. Nós sabemos que os gaúchos, em sua maioria, vão curtir as praias de Florianópolis. Infelizmente, a maioria dessas agora também poluídas. movimenta milhões de pessoas, é responsável por grandes mudanças em amplas regiões do planeta. Arquiteturas próprias, responsável por 10% do PIB mundial, e, desde o ponto de vista quantitativo, é um dos fenômenos arquitetônicos mais importantes da qualidade. Se eu tiver, se nós tivermos um tempo limitado, a gente dá uma aceleradinha. Me ajudem. Aí eu fiz uma tabelinha aqui, quais são os países mais visitados. França, essa história, 88 milhões, quase 89 milhões de turistas anuais. Espanha, em segundo lugar. Espanha é um país pequeno, não tem toda uma tradição cultural. Estados Unidos, às vezes ele confronta com a Espanha, mas a Espanha também está em primeiro lugar. Brasil, olha o local que está, 41º, 6 milhões apenas de turistas anualmente. Agora parece que o Brasil fez um convênio para não exigir visto de uma série de países. Acho que tinha que ter uma contrapartida, porque Estados Unidos, por exemplo, a maioria de brasileiros, deixa os nossos parques reais em dólares. Nós queremos que eles deixem os dólares deles aqui. E aqui no Rio Grande do Sul, próximo, professor. No Brasil, aqui nós temos como visita, obviamente Rio de Janeiro, uma cidade belíssima, em termos geográficos, inclusive. Florianópolis, por quê? Porque Florianópolis investe, mas tem praias também magníficas. A primeira cidade gaúcha, a única que conta entre os 15 primeiros, é Gramado. Gramado tem uma promoção turística fantástica. Eu estava dizendo que São Francisco de Paula está organizando já pela segunda vez e parece que está trazendo para São Francisco de Paula, uma filial do Cavern Club de Liverpool. Promoveu, nos dois últimos anos, a Beatles Weekend, em São Francisco de Paula. Gramado, quando soube, não, não, o senhor tem que trazer esse evento para Gramado. Vocês ficam com o evento de vocês, deixa nós fazermos o nosso. vieram os guitarristas que tocam no Caverno Clube, veio o irmão do John Lennon, mobilizou a cidade, e a cidade agora, por isso, está organizando uma série de atividades turísticas que está levando gente para São Francisco de Paula. Já que eu estou aqui, eu vou a Gramado. É o contrário, antes as pessoas iam a Gramado, quem sabe eu vou a São Francisco. Então, Gramado está em oitavo lugar. Neste ano, foram injetados, em 2017, 163 bilhões de reais, de dólares, gerando 6,5 milhões de empregos no Brasil. Mas podia ser muito mais. Ah, professor, vamos lá. Além de outras ações, como é que nós podemos organizar eventos? Preservar patrimônio, estimular a preservação e divulgar. Se não tiver divulgação, não adianta, as pessoas não vão conhecer. E elaborar roteiros que fazem ampla divulgação, além de executá-los com frequência. Se não tiver frequência, como eu disse, se perde, as pessoas não lembram. Se eu vou lá, está chovendo, não vai ter, vou perder tempo. Então, nem vou se chover. Qual é os compromissos que, não só os gestores, mas empresários, a empresa é importante, mas, além dos profissionais, também nós. As pessoas comuns são importantíssimas. Refletir e aprender, com as mudanças que sofrem a arquitetura, os espaços urbanos e a ocupação do território. As cidades crescem, mas preserva o que tem. Estuda, planeja e faz a coisa certa. Reorientar a atividade turística, para não degradar, porque o turismo, se não for controlado, ele degrada locais. Aprofundar no estudo e suas características, e, entre elas, a arquitetura, que faz parte. Aprender dos erros e aprofundar nos acertos. Que os estudiosos, os profissionais, façam um esforço para conhecer a dimensão do problema, que estude as repercussões e proponha atuações que permitam dirigir a mudança. Isso é uma frase de Brighton, um estudioso do turismo. Em 1983, nós iniciamos a programação desses roteiros. Aí, como eu disse, foram várias viagens. Qual era o segredo? A motivação, que nós queremos que, com este movimento, nós consigamos motivar as pessoas por um objetivo principal, que é a preservação do nosso patrimônio. Motivação, mas tem que ter programação, organização e, principalmente, a divulgação. Quais são os tipos de roteiros que podem ser organizados em uma comunidade? Os oficiais, promovidos pelas prefeituras. Os organizados por empresas, eu citei algumas aqui, que três ou quatro concorrendo, você vai no local de início de tour, tem três ou quatro empresas, você vai escolher uma delas. E todas ganham. Fundações, prefeituras e outras instituições, e também elaborados por pessoas comuns. Eu quero organizar um roteiro, me organizo, consigo liberação e faço. Vou dar alguns exemplos bem rápidos aqui. Ruta Gaudi é promovido pela Associação Amigos do Gaudi. Faz parte do roteiro amplo aqui, que está incluído na pedreira, a Casa Batló, me ajuda ali? Passei de Grácia? É ao lado da Casa do Brasil em Barcelona? É ao lado da Casa Batló. Tem o Parque Goel, também, o interior riquíssimo da obra do Antônio Gaudi. Outro professor. O interior da Templo Expiatório da Sagrada Família, iniciou no século retrasado, em 1970 e poucos. Felizmente, tem um arquiteto velhinho, não sei se morreu, não era vivo ainda nos anos 2000, ele encarou a obra, conseguiram recuperar fragmentos, maquetes pequenas, e um pouco da história para conseguir fazer. Isso aqui é o interior da nave da Sagrada Família. Belíssimo. Prédio maravilhoso. Só não foi demolido, no período da ditadura do Franco, porque convenceram o Franco, isto aqui é um lugar próprio para nós controlarmos o entorno de alguma manifestação, porque tinha um torre exalto, tinha uma visão panorâmica da cidade. Mas ia ser destruído porque era um monumento catalão. E os catalãos sempre foram nacionalistas. Eu fui ver um jogo do Brasil com a seleção catalã, antes dos Jogos de 2002, cheio de faixas. Catalunha is not Spain. Em inglês, para todo mundo saber. Catalunha não é Espanha, não somos catalãos. É verdade, eles eram um país independente, foi reunificado pelos reis católicos. Outro professor. Aqui, a parte externa da Sagrada Família, nos últimos anos, eles conseguiram fazer muito mais do que nos outros 80 anos. Me surpreendam que eles colocam gruas lá no teto, na cobertura da nave principal, gruas de 40, 50 metros de altura, que só de chegar no teto, a gente já se assusta, imaginando, na torre. Então, vale a pena quem quiser usufruir dessa maravilha. Aqui, um projeto de Janouvel, em Barcelona, nas águas de Barcelona. Aqui é uma seleção que eu fiz, uma seleção própria, de ícones da arquitetura contemporânea, que estão presentes. Barcelona também, depois dos anos, eu conheci em 1985, depois teve os Jogos Olímpicos, teve primeiro o Campeonato Mundial em 82, depois teve os Jogos Olímpicos. E aí, quando eles não têm nada para comemorar, eles criaram o Foro das Nações, recuperaram toda uma área degradada, na parte norte da cidade, mais para o lado da França, do litoral francês, e chamaram arquitetos renomados, também são ícones da arquitetura que nós vamos conhecer. Então, o Janouvel, um deles. Aqui, no prédio para o Fórum das Culturas, em 2004, o projeto Erzog de Meuron. Isso aqui é um pavilhão. A área está um pouquinho, meio abandonada ali, não teve a dinâmica que podia ter, mas está lá, está presente. Aqui tem um outro projeto fantástico, é uma pérgola fotovoltaica, estão vendo a escala humana ali embaixo, que serve como captação de energia para toda essa região. energia solar. O pabrião Mies van der Roys, para a exposição que ocorreu lá em Barcelona, ele foi restaurado e também hoje é um local de visitação, como um dos melhores exemplos da arquitetura moderna, do arquiteto americano, Mies van der Roys. Aqui um edifício contemporâneo, do Tajer 9S, a Adria Goula, e aqui um exemplo fantástico da arquitetura árabe, o Palácio Ali Alferia, em 1065, só que é em Saragossa, Espanha, que também fez uma exposição lá nos anos 90, com uma série de convites de arquitetos famosos, e está nas periferias da cidade. Aqui, projetos do Santiago Calatraves, era uma área do leito, o leito lá de Valência, ele foi desviado, porque cada enchente invadiu uma parte grande da cidade. Ficou uma área abandonada. Então, eles resolveram construir a cidade das ciências e das artes, com prédios fantásticos. Bueno, tem um custo, aqui é uma arquitetura monumental, riquíssima, que se empregaram milhões de dólares. Então, os catalãs dizem, é o Santiago Teloclava, porque estão tendo uma dificuldade grande, às vezes, para manter os prédios. Mas é um local também de grande procura e conhecimento das técnicas, as novas tecnologias empregadas no desenvolvimento e projetos. Pode passar, professor. Aqui, dois exemplos. Existe aqui um espelho d'água e aquele prédio inicial, que é um museu, quando ele fecha, é como se abrisse um olho aqui. Uma das coisas que a gente comenta com os nossos alunos, eu dou aula de desenho técnico à mão livre. E os alunos nos perguntam, professor, por que eu tenho que aprender desenho à mão livre se tem o computador? O computador é uma ferramenta. A criatividade está aqui. Se tiver que projetar uma ideia, tem que ligar o computador quando não falta luz. Ah, o software, não sei o quê, o programa desenha. O Santiago Calatrava, toda essa arquitetura, com o uso de recursos e ferramentas da informática, todos os projetos deles são desenhados à mão primeiro. Então, daqui, o Calatrava faz, por que vocês não vão fazer? Niemeyer, ainda na era da época, que não tinha computador. Mas vocês pegam a foto do museu, aquele que tem em Niterói, e vê o rabisco do Niemeyer, você bota um na frente do outro a escala, ele conseguia ter essa noção da escala também, fundamental para o arquiteto, para o engenheiro. Noção de proporção, noção do espaço, noção de envolvimento. Vamos adiante. Aqui, por último, eu acho que esse é o mais importante de todos. O conhecimento do Art Deco de Miami. O movimento de preservação iniciado por Barbara Capitaman, o engajamento da população, que foi decisivo, se a população não se envolve, as coisas não vão para frente, mas ela tem que estar motivada. Mais de 1.500 prédios preservados da demolição, e os tours que o MDPL organiza. Eles vêm de livro. Eu tenho, se alguém quiser depois ver, tenho vários livros sobre o decô tropical, que a gente vai comprando. Cada viagem compra dois livros. Suvenir, pósteres e outros objetos que eles vão vendendo ali no local. Aqui algumas imagens. A do meio é da famosa artista plástica Barbara Capitaman, já morreu. Umas imagens aqui dos neons à noite, aqui no final da tarde. O edifício Firemin, o Colônia, o Boulevard. Adelante. Kent. Vários prédios aqui. Este aqui é conhecido. Fizeram um filme ali, A Gaiola das Loucas, no Hotel Cardoso. Então, também, o atrativo da cidade faz com que ela se mobilize e atrai até companhias cinematográficas para filmarem aqui. Aliás, o movimento também, a renovação de Miami Beach foi em função daquela série, Miami Vice. Tem algumas fotos ali no Espanhol Away, que é uma avenida que tinha a maioria dos prédios em estilo espanhol, que aqueles também foram preservados. Mas aqui vários exemplos. Aqui, vocês vejam que, por mais diferente que seja o prédio, a gente consegue ver uma identidade do prédio. É o que eu vi aqui em Santa Maria. A identidade dos prédios são diferentes, mas mantêm um diálogo, que são iguais em qualquer lugar do mundo. Siga. Este aqui é um dos voluntários, que estava explicando para o nosso grupo ali, neste roteiro no distrito. É uma caminhada de uma hora e meia, duas horas, que vale a pena. Esta aqui é a famosa, talvez vocês não conheçam a mansão Cassuarina, mas conhecem a história do famoso estilista italiano Versace, que foi assassinado aqui na frente do prédio. É um local agora, é um local para eventos, eles foram negociados lá, e é um local riquíssimo por dentro, inclusive, que promove eventos. Fica na Ocean Drive, que é esta avenida que tem a maioria dos prédios, e na frente do parque, na margem do Atlântico ali. Ali. Wakewater. Siga, professor. Este conjunto de prédios com uma escala maior, o Delano, aqui Sagamonde, são vários aqui, já na Collines Avenida. Aqui também, São Moritz. Tem toda uma área interna, um pátio ali, que foi recuperada. Um exemplo do Brasil. Aqui foi criado o Passeio Niemeyer, ali em Niterói. Construíram aqui, não só esta edificação tem, as obras de 2002. É o maior conjunto arquitetônico projetado pelo Niemeyer, o conjunto de obras juntas. Tem o Memorial Roberto Silveiro, o Teatro Popular, e outros edifícios que se estendem até o Museu de Arte, lá que fica na Orla da Bahia. Teatro Popular. Centro da Petrobras, Centro de Cinema. E aqui o Museu de Arte Contemporânea. Nós vimos a palestra do engenheiro que projetou, que calculou a obra do Niemeyer, e disse que tinha conversado com o Niemeyer, num bar ali, e disse, está o arquiteto, preciso que o senhor detalhe como é que o senhor quer para eu poder fazer o cálculo. Ele disse, não, mas eu sei como é que funciona construtivamente, não, não, mas o senhor desenvolve o projeto e, assim que estiver pronto, me avise. Isso era um sábado. E ele disse que no domingo de tarde o Niemeyer ligou para ele, o projeto está pronto. Como assim? A ideia, a noção estrutural que o Niemeyer tinha é uma coisa rica. Isso que nós também tentamos integrar entre os arquitetos e os engenheiros, somar conhecimentos para que nós consigamos saber o que está projetando. conseguir soluções melhores. Adiante, professor. Iniciativas em Porto Alegre. Eu dei o exemplo das coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. A Secretaria Municipal de Urbanismo fez o projeto Vivo ao Centro, que era o antigo programa Vivo ao Centro. Foi instituído em 2006. Qual eram os objetivos? Articular ações realizadas no centro histórico para reforçar e qualificar a atividade. Recuperar, proteger e difundir o patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico, reforçando o centro como principal referência turístico-cultural. O centro de Porto Alegre também estava sofrendo degradação. Esse movimento ajudou a recuperar. Aí vários estabelecimentos comerciais, e bares e restaurantes foram sendo dinamizados. E hoje o centro funciona muito bem. Nós temos lá a Catedral da Santíssima Trindade, que é da Igreja Anglicana, que foi restaurada pelo projeto Monumenta, que vocês devem ter ouvido falar. Depois, aqui as iniciativas próprias. O objetivo é articular ações. E tem os roteiros de Vivo ao Centro a Pé, que foi criado, então, para que as pessoas tomassem conhecimento disso. Só que era uma vez por mês, não funcionava direito. Aqui fizeram todo um trabalho. Caminho dos Antiquários. Nós visitamos várias lojas que vêm de antiguidades. A Confeitaria Roca participou de uma Casa Cor, mas foi só a Casa Cor, ela continua abandonada, infelizmente. A Escadaria 24 de Maio foi restaurada, está dinamizada ali. O Caminho do Livro, nas várias livrarias que vendem acervos. E a revitalização da Praça Conde de Porto Alegre. E aí, depois, o projeto Monumenta, que incluiu a Catedral da Santíssima Trindade, Clube do Comércio, Pórtico do Cais e a Igreja das Dores. Entre outros, foram mais de 18. Este aqui é o livro que foi elaborado em função destes roteiros do Vivo Centro a Pé. Aqui tem localizado ali, no centro histórico, os pontos de referência que devem ser percorridos. Mais outro, professor? Desculpa, só que a referência é dos autores. Luiz Antônio de Custódio e Liane Klein, que abordam, então, os vários percursos de vários estilos arquitetônicos e espaços urbanos. Este que eu disse, que era o André Flores, é um publicitário catarinense, resolveu ele próprio criar o Free Walk Poa. Funciona, porque é todo fim de semana, eles têm mais de outros colaboradores, e fazem os roteiros a pé em vários locais da cidade. Com isso, eles têm atraído pessoas. Um dia que eu fui para fazer o contato, que eu não sabia que tinha, tinha gente de Goiânia. O senhor não sabe, tem um roteiro aqui. Como é que você souberto? Tinha no Facebook. Então, às vezes, também a gente tem que usar os recursos mediáticos e que a juventude está toda hora acessando. Tem o Guia de Porto Alegre, que são esses dois arquitetos, o Rodrigo Poltós e o Vladimir Romã, que fizeram um levantamento de mais de 100 obras de vários estilos. Iniciativa própria. Tiveram dificuldades para publicar recursos, mas o livro está lá, para quem quiser conhecer mais da cidade. Tem um outro livro mais antigo, que era Guia de Arquitetura Moderna de Porto Alegre. Também são iniciativas que as universidades, os pesquisadores, podem fazer, e que vão fazer o registro. Pelo menos, se alguma obra for demolida, pelo menos que fique o registro. Patrimônio que devemos preservar. Aqui, um agradecimento especial ao jornalista Canelas, que, quando me fez o contato, eu disse, me manda alguma coisa que você tenha, porque eu não me lembro, eu já visitei Florianópolis, Santa Maria mais de uma vez, mas, obviamente, que não era com um olhar específico do Art Deco. Então, alguns prédios aqui. Vejam que nós temos ali, características do Art Deco, um acesso central, os prédios simétricos, os balcões, as marquises, porque esse estilo foi desenvolvido nos anos 25, 30, não tinha ar-condicionado, precisava preservar os interiores da ação do solo. Então, as marquises serviam como proteção. Há referências também a figuras geométricas, a monumentalidade, ao avanço tecnológico. O trabalho muito bem elaborado, os edifícios da esquina. Vocês vejam que está toda uma composição acompanhando as duas frentes dos prédios. Outro exemplo de bom aproveitamento da esquina, os balcões, a parte da cobertura bem definida. A volumetria também. Aqui, este conjunto fantástico ali, um diferente do outro, mas mantendo as características facilmente identificáveis do estilo. Mais um aqui. Neste aqui, a gente nota muito de figuras influenciadas pelo desenho Marajoara, que Porto Alegre teve a exposição em 1931, no Parque da Redenção, 35, 35, exatamente, a comemoração dos 100 anos da Revolução Farroupilha. Vários pavilhões, todos os pavilhões foram demolidos. Tem só um pequeno equipamento ali, que era mais um troço de informação, que sobreviveu. Mas ali, naquele momento, a gente teve um exemplo fantástico da influência Marajoara nos prédios Ardeco. Quando descobriram o túmulo de Tutankhamon, toda aquela influência das descobertas foram refletidas também em figuras nos prédios Ardeco, além dos elementos geométricos, linhas, quadrados e assim por diante, gregas e etc. mais um prédio, não sei se era o mesmo, outro prédio da esquina. Eu não tenho o nome, depois eu vou querer contar com a pesquisa da nossa colega ali, que tem um trabalho fantástico de mestrado, sobre a Márcia, não é? Está aí a Márcia? A professora Márcia? Combinamos de trocar figurinhas ali, eu mando o Ardeco de Porto Alegre, os outros que eu tiver para receber essa riqueza que eu tive o prazer de conhecer hoje. Aqui, prédios de dois pavimentos. Vejam que alguns deles são muito semelhantes, se eu disser que alguns deles são de Miami, o pessoal vai conhecer. Então, vou levar também para Miami estas imagens. Aliás, a cada dois anos é realizado um encontro, um seminário Ardeco, num país. Um aqui, outro na Europa, outro nos Estados Unidos, outro nas Américas. E Miami tem, no início do ano, em janeiro, a Weekend Decor. É uma semana inteira que eles fazem exposição de todos os elementos. Postais, cartazes, objetos. E lucram muito com isso, porque promovem vários estandes ao longo das avenidas para vender souvenirs do estilo característico do local, que é chamado de Tropical Decor, pela característica específica deles. Aí, professor, mais algum? Belíssimo. Finalizando, qual é o compromisso e responsabilidade que nós devemos assumir? Todo mundo, ninguém se esquive. Compromisso contra a degradação e destruição, e em defesa da preservação do nosso patrimônio cultural, histórico e arquitetório. necessário que o poder público, iniciativa privada, população, que estabeleça como prioridade o interesse coletivo sobre o individual. Não quero construir um prédio meu, não. Tenho que pensar no que é mais adequado para a comunidade. Que promova ações de mútua cooperação. Que preserve a paisagem natural e construa uma arquitetura digna, preservando a existente. e deixando o nosso legado para os que vierem depois de nós. Nós somos finitos, mas aquilo que nós pudermos deixar vão permanecer por séculos. Que saibam conciliar a atividade turística, que é para atrair turistas, mas que saibam conciliar essa atividade turística, as edificações e paisagem, sem esquecer o compromisso social, os valores históricos, culturais das nossas cidades. Encerro com uma paisagem da Horda do Guaíba, que foi revitalizada com um projeto excelente do arquiteto Jair Milerno, e que certamente vai trazer muitos frutos. Um exemplo a ser conhecido fora do país, que vai atrair certamente pessoas para esse projeto, o projeto do Álvaro Cissa, que também, quando se está a gente de fora, não desvalorizamos os nossos profissionais, mas nós queremos que eles sejam valorizados com o conhecimento de outros que vêm nos visitar. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pelo tempo que eu ocupei de vocês. Se tiverem perguntas ou quiserem conhecer também o material que eu tenho aqui, ficamos à disposição na universidade para o que quiserem. Muito agradecido mesmo pela presença de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.